Olá gente, eu sou Cláudio Brito, fundador da Celera Startups e tenho 18 anos de mercado dedicados à área de tecnologia e hoje eu vou falar um pouco do tema inovação, principalmente a questão da captação de recursos para negócios inovadores, eu sou sempre consultado por empreendedores que querem saber um pouco mais de como eu consegui 700 mil reais a fundo perdido para investir no meu negócio. Mas antes de chegar nesse ponto específico, eu vou falar do tema de uma inovação, de onde ele surgiu, como é que o cenário atual dos negócios está hoje e como o empreendedor interessado em inovar pode conseguir recurso para o seu negócio. O mundo já acumula mudanças radicais na economia e apesar de novos negócios aparecerem e prosperarem da noite para o dia, ainda existem muitos empresários e potenciais empresários que ainda não sabem como lidar com essas mudanças, o que reflete em negócios geridos como na época da era industrial. A dinâmica mudou e os negócios precisam ser atualizados. Para vocês terem uma ideia, em apenas 60 segundos na internet, são enviados mais de 200 milhões de e-mails, mais de 4 milhões de buscas são feitas via Google e mais de 3 milhões de novas publicações são realizadas no Facebook. A Amazon vende mais de 25 mil itens e a Apple 568 iPhones. São números fortes, números que mostram bastante essa mudança, que vem capitaneada principalmente pelo volume de informação, que é notório. Ele dobra hoje a cada 4 anos e em 6 anos ele vai passar a dobrar, o volume de informação vai passar a dobrar a cada 83 dias. Então o resultado disso são muitas transformações na nossa economia, no nosso modo de comunicação, alterações que já vêm sendo feitas e que você pode observar no seu dia a dia. O principal reflexo disso é que o consumidor, o seu cliente hoje, principalmente aqueles mais influentes no mundo digital, tem um poder nunca antes imaginável para impulsionar seu produto através das redes sociais que frequenta, ou mesmo denegrir a imagem que você investiu tempo e dinheiro para criar. Além disso, é possível consultar a opinião de outros clientes e comparar o seu preço com o do concorrente de forma quase que instantânea. Nesse cenário, gente, de constantes mudanças, o empreendedor, ele precisa desconstruir o que sabe sobre os negócios e está disposto a mudar, a inovar, baseado principalmente no fato de que o controle não está mais na mão dele, e sim na mão do cliente. Muitos confundem o significado do termo inovação e acham que para inovar é preciso criar algo totalmente novo. Mas segundo o manual de Oslo, principal referência sobre o tema no mundo, inovação é a introdução de um bem ou serviço novo, ou significativamente melhorado no que se refere a suas características ou usos previstos, ou ainda a implementação de métodos ou processos de produção, distribuição, marketing ou organizacionais novos, ou significativamente melhorados. Isso quer dizer, gente, que provavelmente a inovação é mais simples do que você imagina e também mais barata. Outro detalhe de extrema importância, você ainda pode conseguir dinheiro a juros muito baixos, ou subsidiados, ou melhor, a fundo perdido, ou seja, sem a necessidade de devolver para aplicar no seu negócio. Enquanto alguns ficam maravilhados com as inovações apresentadas pelas grandes empresas, como Google, Amazon, Apple, os empreendedores de sucesso se perguntam com frequência quais inovações podem ser aplicadas em seu negócio. Quais das ideias vistas em revistas, eventos, viagens e nos meios digitais podem ser aplicadas no meu negócio? No Brasil, existem diversas instituições buscando e fomentando inovações. Vamos conhecer algumas delas? A primeira que você está vendo é a FINEP, e você vai ver diversos projetos, diversos editais vinculados à FINEP, que está vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Aliás, o Ministério de Ciência e Tecnologia com o BNDES são as principais fontes dos editais que nós vamos ver e das linhas de crédito que estão disponíveis para quem deseja inovar. A FINEP, gente, ela é uma instituição pública que fomenta boa parte dos editais que você vai ver. O SEBRAE, que é o Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa, também tem um edital bem interessante, que é o SEBRAE-TECH, onde você pode contratar profissionais pagando apenas 20% do contrato fechado com eles. A gente vai ver um pouco mais do SEBRAE-TECH daqui a pouco. Temos a Apex Brasil, também, que é uma agência de fomento à exportação. O Banco da Amazônia, junto com o BADESUR, representando a linha de crédito dos bancos, tem vários deles, nós vamos ver um específico chamado InovaCred. A Rede TIC, que faz parte do Sistema Brasileiro de Tecnologia, do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, e é operada pela FINEP, tem como objetivo principal impulsionar o desenvolvimento tecnológico e econômico do setor de tecnologia, informação e comunicação. A Rede TIC também tem editais bem interessantes. Ano passado, ela lançou um que apoiava empresas inovadoras com valores de até 500 mil reais. editais, temos também o SENAI, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que é uma instituição privada, de interesse público, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica do direito privado e está fora da administração pública. O SENAI também tem editais abertos de apoio à inovação, que são muito interessantes, muito pertinentes para o tema que nós estamos trazendo. Temos editais que são abertos direto, como o Startup Brasil. O Startup Brasil abre ciclos. Se eu não me engano, eles estão hoje no quinto ciclo, ou quarto ciclo de startups. Eles fazem uma seleção aberta no Brasil inteiro, para que startups possam se candidatar às aceleradoras, que são previamente escolhidas pelo programa. e nas aceleradoras, todas as startups selecionadas vão passar por um processo de aceleração e o final disso é mostrar, após o processo, o período de um ano, o que foi que aconteceu nesse período, o que as startups desenvolveram e esses produtos, serviços serão apresentados para investidores, para conseguir investimento. Existe um investimento na faixa de 20 mil das aceleradoras nas startups. Além disso, o empreendedor que se inscreve nesse processo, ele passa pelo menos três meses na cidade onde existe a aceleradora, que ele foi selecionado e recebe um aporte para se manter nessas cidades do CNPq, baseado na sua experiência e no seu grau de estudo. Quanto maior o grau de estudo, se ele tem mestrado, doutorado, ele recebe mais. O CNPq, que também tem um órgão de fomento à pesquisa, vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que também tem um edital aberto para você contratar profissionais que estão aí no mercado, principalmente profissionais que vão agregar valor, que vão ajudar a desenvolver a pesquisa dentro da sua empresa e você vai contratar cada um deles num valor subsidiado. Eu conversei com alguns desses profissionais e a burocracia para que essa contratação aconteça, ela é bem baixa e bem acessível para os negócios inovadores. Temos também a FAPERJ, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, que está representando todas as fundações de amparo à pesquisa presentes no Brasil todo, sempre com algumas linhas de crédito direcionadas para a inovação. Você precisa consultar a Fundação de Amparo à Pesquisa do seu Estado e saber quais são as linhas disponíveis para o seu negócio. E o Fundo Criatec, que é um fundo de investimento de capital semente destinado à aplicação em empresas emergentes e inovadoras. Das instituições citadas, nós vamos nos concentrar em três. Primeiro, nós vamos falar dos bancos, bancos como o Banco da Amazônia, no norte do Brasil, o Badesu, no Rio Grande do Sul, as agências de desenvolvimento de fomento, como a Agência de Fomento do Estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Todas essas entidades são agentes de um programa chamado InovaCred, da FINEP, cujo objetivo é oferecer financiamento a empresas de receita operacional bruta de até R$ 90 milhões. Esse recurso deve ser aplicado no desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços, ou no aprimoramento dos já existentes. Ou ainda em inovação e marketing organizacional, visando ampliar a competitividade das empresas no âmbito regional ou nacional. O financiamento é de até R$ 150 mil, e os juros são de 3% ao ano, mais TJLP, com a contrapartida a critério do agente financeiro, e o prazo de financiamento de até 48 meses, incluída a carência de 6 a 12 meses. São apoiáveis atividades que contribuem para a geração de conhecimento, como a criação de um protótipo, atividades que utilizam e ou aprimoram o conhecimento, como a compra e adaptação de tecnologia, inclusive assistência técnica, e atividades que dão suporte à utilização do conhecimento, como a implantação de sistemas de controle à qualidade. Mais detalhes, gente, você pode observar no site da FINEP, que fica em www.finep.gov.br. E aí você vai ver não só a Nova Crédito, mas todas as linhas de crédito disponíveis na FINEP. Outra entidade é o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que é uma entidade privada sem fins lucrativos, que foi criada para dar apoio aos pequenos negócios de todo o país. Essa entidade, gente, ela tem uma linha bem interessante chamada SEBRAE-TECH. É uma forma econômica e prática de levar a inovação até o seu negócio. O SEBRAE-TECH atua em 7 áreas, que são design, produtividade, propriedade intelectual, qualidade, inovação, sustentabilidade, tecnologia da informação e comunicação. Essas áreas, gente, o SEBRAE tem consultores credenciados no Brasil inteiro e empresas com experiência comprovada para auxiliar você na execução de demandas nas 7 áreas citadas, com a vantagem de subsidiar até 80% do valor fechado em contrato. Então, vamos a um exemplo. Se você tem uma demanda, por exemplo, para fazer a criação de um site, de uma loja de comércio eletrônico, onde o investimento seria de 10 mil reais, você, com o SEBRAE-TECH, pagaria apenas 2 mil reais para que essa loja fosse criada. Os outros 80%, os outros 8 mil reais, seriam pagos pelo próprio SEBRAE. Então, essa é uma forma bem interessante de você desenvolver seus produtos, serviços, a sua própria loja, a sua própria ideia, com os custos bem abaixo do que você pagaria aí no mercado. Mais detalhes, vá até o site do SEBRAE, lá tem detalhes do SEBRAE-TECH, e você, consultando a sua agência do SEBRAE mais próxima, você vai entender melhor como é que funciona essa contratação e vai ser orientado do que você precisa para utilizar essa ferramenta aí para desenvolver o seu negócio. Outro projeto aí de subvenção é o Tecnova. Tecnova é disponibilizado pela FINEP, que é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, criada para institucionalizar o Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e Programas e ampliar o papel do BNDES. Hoje, o apoio do FINEP abrange todas as etapas e dimensões do ciclo de desenvolvimento científico e tecnológico, operando seus programas por meio de apoio financeiro reembolsável e não reembolsável. O que destacamos aí dessa linha toda de créditos disponíveis da FINEP, o Tecnova, que foi criado com o objetivo de criar condições financeiras favoráveis e apoiar a inovação por meio de recursos de subvenção econômica para o crescimento rápido de um conjunto significativo de empresas de micro e pequeno porte, com foco no apoio à inovação tecnológica e com o suporte aos parceiros estaduais. O Tecnova, gente, aporta recursos de R$ 120 mil a R$ 400 mil, com contrapartida de 5% do valor recebido e prazo de execução de até 24 meses. Então, imagina, por exemplo, que você tem um projeto voltado à inovação, um projeto que vai desenvolver, vai criar um produto ou serviço inovador e você vai buscar uma linha de crédito para financiar esse seu projeto baseado no Tecnova. Então, na sua entidade, na entidade que vai trabalhar esse edital, você precisa ver qual é a entidade na sua região, você vai ter acesso a tudo o que é possível financiar e onde é possível dar a contrapartida. E aí você vai, por exemplo, imagina que você vai desenvolver um novo produto, um serviço que vai custar R$ 200 mil. Você vai, dentro da linha do edital, mostrar onde esse recurso vai ser gasto, quantas pessoas ou quem você vai contratar para desenvolver esse produto dentro da sua empresa, se você vai ter custos com compras de equipamento, de materiais, de consumo, etc. E o que pode ser financiado, se isso aí vai ser pago pelo edital ou vai ser pago por você em forma de contrapartida. Eu já usei três versões desses editais e apliquei dentro da minha empresa. E eu posso dizer para vocês com muita convicção de que é um dinheiro muito bem-vindo para o aporte das atividades da sua empresa. Até porque, gente, no dia a dia do desenvolvimento do negócio, você tem profissionais ali que estão capacitados, experientes e que podem ser contratados e muito bem pagos através da linha do edital. Você vai ter dois anos para fazer o uso desse recurso e vai ter também o desafio de, terminados dois anos, manter os profissionais que foram contratados pela linha do edital. Então, tudo isso é previsto pelo edital e você tem aí uma chance valiosa para fazer com que esse recurso renda frutos, renda lucro para a sua empresa. Então, gente, se você se interessou pelo assunto e quer iniciar uma captação de recursos para o seu negócio, atenção, eu vou lançar um treinamento que vai mostrar em detalhes como eu conseguir, através de editais ligados a FINEP, captar mais de 700 mil reais para o meu negócio. É óbvio que através das informações que passei, você pode acessar os editais, ler e tentar a sorte na próxima oportunidade, mas tenho dicas poderosas de como aumentar as chances de sucesso que podem ser aplicadas em diversos editais e algumas delas aplicadas à sua realidade podem fazer a diferença quando uma nova oportunidade surgir. Aproveite! Bem, gente, então, esse era o meu recado para o Brasil Empreendedorismo 2015. Eu espero que você tenha gostado. Essa é apenas uma mensagem rápida e direta e você precisa realmente correr atrás, buscar essas entidades que foram citadas e com certeza você vai encontrar em um edital uma das dos editais das linhas de créditos que foram citadas aí que podem ser aplicadas ao seu negócio. Boa sorte a vocês e desejo sucesso a todos. Um grande abraço! Tchau! Tchau! E aí